E a Assembleia Legislativa do Estado troca de comando na próxima semana, quando sai das mãos do Partido Progressista e passa para o Partido dos Trabalhadores. Hoje, a atual presidente fez um balanço da sua gestão. Silvana Kovat, do Partido Progressista, deu destaque para o investimento de 9 milhões em infraestrutura e serviços. E na economia, em alguns setores, como a redução de 25,5% no gasto com diárias dos deputados e 1,5 milhão em contratações de serviços pelos pregões públicos. O momento mais tenso da gestão de Kovat na presidência da Assembleia foi a votação do pacote do governo em dezembro do ano passado. Foram 60 horas de discussões antes e durante a votação. A Assembleia aprovou a extinção de nove fundações. A votação dos projetos prossegue em fevereiro, após o recesso do Parlamento e já com o deputado Edgar Preto, do Partido dos Trabalhadores, na presidência da Casa.